Calma, tá quase chegando, só mais um pouquinho. Calma. Um, dois, três e... Já! A mamãe estava passando por uma loja de antiguidades e encontrou isso aqui, super baratinho, e achou a sua cara. Espero que você goste, sei que você tava querendo muito. Tcharam! Não queria ter mamãe um piano. Eu sempre quis ter um piano. Eu sabia que você ia gostar, mamãe. Por isso que eu comprei. A sua sorte, eu nem vou te falar, viu? Foi uma mulher, uma senhora, sei lá, que comprou e devolveu. Aí eu cheguei bem quando ela tava devolvendo. Aí levei, não tive dúvidas. Deve ser esse povo que compra as coisas, não cabe em casa e depois quer devolver, né? Cheio de tralha em casa. Enfim, você só não pode tocar hoje, porque já tá de noite, né? Olha lá. Muito tarde já. Mas amanhã cedinho você toca, quando você acordar, tá bom? Vamos dormir. Poxa, eu queria tanto tocar. Mas tá bom, mamãe. Eu tô muito feliz que você comprei isso pra mim. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. E todas as noites se ouvia o piano tocar. Filha, eu já falei que eu não quero você tocar no piano à noite. Gente... 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 Mas eu ouvi que eu não tô cá. Que estranho. Será que eu sonhei? O que custa, Isabela, você parar de tocar aquele piano? Eu preciso estar pra prova só hoje. E eu preciso treinar. Criança, vocês já estão brigando por causa do piano de novo. Assim não dá, né? Falando em piano... Ontem eu tive um sonho tão esquisito, filha, com esse seu piano. Eu achei que ele tava tocando... Eu achei que você tava tocando ele. Só que quando eu levantei e fui pro seu quarto, você não tava tocando. Acho que eu sonhei que você tava tocando. De tão bonito que você toca, tá vendo? Que engraçado, mamãe. Eu tive o mesmo sonho. Não, é sonho não. Tô no madrugada e você fica tocando. E eu nem tenho conseguido dormir direito. Para de ser mentirosa, eu não toco. Gente, por favor, para de brigar. Vamos fazer um combinado, filha. Hoje, você não toca mais esse piano. Deixa seu irmão estudar, porque ele tem uma prova importante amanhã, tá bom? E eu tô indo pra aquela reunião do trabalho, que também é importante. Pra mamãe, vocês sabem disso. Filho, você que é mais velho, cuida da sua irmã, tá bom? E eu volto daqui a pouquinho, tá bom? Não vou demorar meus pimpolhos. Não toque o piano. Estude e não brinque com a sua irmã. Você é a mais velha, tá bom? Eu volto logo. Não acredito. Ela tá tocando o piano. E a mamãe disse que não era pra ela tocar. Não. Isabela? Oi. Você me chamou? Você convidou alguém pra tocar no seu piano? Não. Eu vi alguém aqui nessa casa. E ela estava saindo do seu quarto. E eu acho que ela estava tocando o seu piano. Pode nem ficar fazendo medo. A mamãe já disse pra você não ficar fazendo medo. Mas dessa vez eu tô falando sério. Quem tá tocando o meu piano? Era isso que eu tava tentando fazer. Linda muito. Se vocês gostarem, eu amei a minha casa nova. Ei, você continue assistindo o canal da Belinha. E aperte um desses dois vídeos. E não se esqueçam de me seguir no Instagram. Canal da Belinha. Um beijo e um coraçãozinho pra você.